Vamos de novo, CS Go Magic e agora 702 dólares, vamos tentar bater a marca dos 800, se tiver fácil podemos até subir um pouco mais. Deu 4.44x, vamos jogar aqui de uma maneira mais tranquila até 1.2, tem bastante chance de dar um crash baixo nessa, vamos de 1.2 aqui, chegou 1.2, é isso aí, beleza, 14x, bora lá de novo, vamos colocar 236 dólares aqui. E vamos sair no 1.10, beleza, ó, crashou no 1.12, galera, essa aqui foi em cima, vamos até 1.20 agora, 1.20. Beleza, ó lá, crashou no 1.34, estamos bem, estamos bem, vamos sair agora no 1.05 e finalizar o vídeo por aqui, hein, bora. 1.05 e a gente finaliza o vídeo, beleza, 840 dólares, é isso galera, ó lá, mais 1.23, então é isso, chegamos nos 840 dólares, mais um vídeo de ganho e bora lá pro vídeo então. E aí, bora lá, 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 bora Então vai, então vai, então vai, já cola Joga, joga a decoy pra terminar Não, vou jogar, óbvio Salve, Davi Peguei outro Ah, bom Ligação, liga, liga, liga Gustavo, você virou trader, mano? Virei, virei trader Principalmente, principalmente quando estamos jogando com você no time, né? Que cara otário, velho Salve, Andrezinho Salve, louco de toro Braulio, mano Braulinho, Braulinho Salve, alô Salve, Gabriel Gabriel S, como é que você tá, velho? Tranquilo? Tem queda, dois Tem um redondo Olha o Tito como veio, mano Queda Eu não quero Tá bom Que arma que você deu pra ele, Seth? Um pil Tá Tá lá embaixo ainda Nossa, já tem o nosso Lá no redondo, mano Olha o Binho como vai de Lurker, mano Redondo Ele já trocou a função dele já Salve, de besta O cara chama de besta, mano Eles foram muito rápidos De besta De besta, mano Assim, ó De besta Oh, vamos lá na mira aí, rapaz Cara Bora Para, bora Todas, todas as skins eu ganhei no CSGO Magic, galera Salve, Capibas Eu vou fazer Eu faço a smoke Pode ir Pode ir Que eu faço as bombas Olha o azul O brown Passa e planta lá Tem um cara pro fundo? Tem porta, tem porta Boa, Seth Caramba, os cara tava tudo marcando ali Puta Entendeu por que que eu fui ali agora, né? Vamos Não vai ficar atacando esses bombinhas de animal ferido aí, mano É, mano, na mira Só segue o pai, mano Só segue o pai, vai Olha o jeito que eu vou, ó Olha o jeito que o Braulio vem, mano, abrindo o bom Peguei Faz Fazer a bolo Nada pro verde Boa Boa E corta Galera, já pode, já pode caçar Já pode caçar Eu vou atrás das feridas, mano O cara tão fino, já sente o cheiro Sente o cheiro Malice Calma, eu vou bugar, vou bugar O cara tá na base TR, o Tito, mano Alguém vai fazer a banca ou não? Alguém vai fazer a banca ou não? Alguém vai fazer a banca ou não? Estou segurando os mortos E aí, da Gari, salve, meu querido Tudo bem? Nossa, o que é isso, velho? Não, depois da Gari, eu tenho minha na boca pra foda Tem, Galinheiro, Galinheiro Volta, Galinheiro, volta, 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 volta Vamos bugar, vamos bugar, vamos bugar, goto Vambora, 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 vambora daqui Volta, vai Boa Dá uns tiros aí, dá uns tiros aí pra nós Ele voltou, ele voltou, velho Tá bom Tinha pelo menos três ali, velho Mas essa molo, você falou pros caras que nós estamos vindo aqui Tem um cara bomb Calma, calma, calma O cara tá na foto tá na lado Calma, fica aí, fica aí Voltei, 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 voltei Fica aí Mas a boa é a gente pegar esses dois aqui, hein Hum, tem um cara no bomb Eu vou fundo, então Aquela molo sua, você não podia fazer, Bion É, tem mais voo que no canhão, hein, tá? Eu já vou melhor canhão Tá Calma a porta aqui Canhão nada Passou, é nóis Cara, em cima Peguei bomb Peguei bomb Aquela molo sua, avisa que nós estamos subindo o meio, Bion Ó, ficou só dois caras vivos, galera É só ganhar essa e a gente quebra os caras Bora, bora Ficou queda aqui na boca, isso já é bom pra você, cara Então vai Essa é a W lá Eu vou botar pro lado Voltar um, vou botar aí Tem um OP galinheiro, hein, galera Ah, já fiz aí Já fiz aí Eu faço a bang e queda Espera, guys, espera Eu faço a bang e queda, tá bom? Calma, eu vou fazer a bang Galera, fiquem na queda, eu vou fazer a bang Não, calma, não é possível Ela pegou, ela pegou nas costas de alguém, velho Não tem, não tem como fazer Não tem outra bang Boa Vamos cair pra ligação, galera Tem um OP Relaxa, não Vamos ver, vamos ver Ah, bora Ah, tem Quadrado Quadrado, um retorno do outro Volta, volta Tem mais um aí, com o meu quadrado aqui Morte esse cara, velho Já perdeu pro Pig alguma vez na sua vida? Never Ah, ele tá costas Tá Onde ele tá me dando lá no fundo? Obrigado, Cauê Tamo junto, velho Galera, os caras estão forçados, hein, velho Ai, me travaram na bang Nossa, olha o binho Me travaram é bom, hein, bion Nossa, que susto Boa, guys Bombe Boa Tomou na testa, bro Já tinha tomado uma Eu comprei, ele tava 07 Ele tava, né Hum É isso mesmo, sugueira Que sequência linda de flash É o meu irmão Esse BIM-23 É o meu irmão Bicho muito ruim de bomba Muito ruim de bomba Faveiro Boss Valeu pelo seu follow, querido Não, de bala até que joga bem e tal De boa Eu sei que você tá aqui Tem mais um cara pro quadrado aqui Ele pode estar costas? Pode? Não, não, ele tá aqui Cara, não fazia smoke, velho Volta bem embaixo Nossa Galinheiro Alp Galinheiro Alp? Tá, peraí, peraí Eu vou cair quadrado Hum, tem um cara quadrado Tomou uns 2, 3 tiros Meia life Pra menos Boa Em cima Em cima da árvore Boa Peguei os dois Esse A4 tá no loft O cara pode estar lá Eu tô costa, eu tô costa E aí, Toledo Lógico que eu lembro de você, querido E a cadeira gamer? A cadeira gamer dá skill Cara A cadeira gamer não dá skill Mas ela evita que você tenha dor nas costas E tal, né Loco de Todd Toddy, Loco de Todd faz falta, velho Cadê o Loco de Todd? Valeu, Faveiro Boss Tamo junto Obrigado pelo seu follow, querido Se cuida Banguei uma pro loft aí Sai, 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 sai Peguei embaixo Boa Plantei, galera Boa, boa A gente tá ficando sem, Jack Peguei um meio É, se pá tem mais um Se pá tem mais um, é Meio, meio, meio Porta do meio, Jack Boa, galera Isso aí Tá smokando, mas tá passando a smoke Dá pra ficar bem na ponte da madeira Aí Tá easy Quero que eu faça a bang Pra você passar a smoke aí Nossa, a Volotov não apagou Nossa Ô, vamos, vamos Vamos pra, vamos pra Quem que é o laranja? É o Jack Jack, já vai pro fundo aí Eu venho em meio Pode estar avançado aí Pode, pode Vem pra aqui Voltei no same Passei, passei em meio O mundo tá limpo Entrei em meio, galera Escutaram nós Voltando? Indo pra aí Tem um cara Ó, tem um canhão e um porta Peguei porta e tem um canhão Canhão, canhão Boa É, madeira, madeira Madeira, madeira Lá do face É, pra direita É, você viu, mano Eu fiz smoke Fiz smoke e a Volotov não apagou, velho Cara, queda Não, você pode ir Eu vou pagar pra mim passar pra te dar um trade Tá, mas não vai precisar ter Acho que não vai ter trade, Brawl Então vai Vocês vão pra queda, é isso? Vocês vão pra queda? Não, não, não Vê se é padre, vê se é padre Vê se é padre Vê outra vez Tô cego aqui pro Loth Boa, linda, Brawl Vê se é padre Bom? Boa Volta, melhor, né? Melhor voltar Peguei um pro Loth E agora é só uma questão de tempo, querido Tem que bater o cara Não precisava Banga pra mim aqui Vai, Jack Eu bango pra você Cola lá Ok Calma, ganhei lá Foi o cara, foi o cara Smokei isso à direita aí Sem o iscau Hoje eu tô com o Breja, mano Vou mirar Erreba Mais um, mais um, mais um, mais um É o último Depois a gente ganhou daquele bootcamp E aí a gente perdeu pro C4 Gaming Ficamos em terceiro do grupo Vou bangar pra zado aí Banga Não vi nada pro quadrado, velho Binho Quantos, Binho? Você tá matando tudo e não tá falando nada? Tem um, tem um, tem um meio aí Tem um, tem um, tem um, tem um queda Nossa Pique R123 Eu era prata 3, agora sou o xerife Isso é uma coisa difícil e boa? É uma coisa difícil e boa, velho Assim, a patente não quer dizer muita coisa, né? Tem muito xerife que não sabe jogar direito Tem muito global que não sabe jogar direito Não se, não se apegue a patente, tá ligado? O cara morto na queda quadrada Tem um cara bem aí embaixo Ah, tinha elevador e fonte Valeu, valeu, tá bom, tá bom O cara morto na queda A benção do DJ Pereira é boa Salve, Mazani Goeck, Matheus Como é que você tá, meu querido? Tranquilo? Com a semana que vem, talvez eu faça Obrigado pelo seu donate, tá? Obrigado pelo seu donate, tá? Obrigado pelo seu donate, querido Tem um aqui Tem um cara com a roça do meio aqui, velho Dois, dois Olof, velho Dois Olof Um cara sozinho, rapaz Saiu queda Voltou, voltou Traga você, Guto, traga você Tá bom, tá bom É, não, nenhum dentro da queda, hein Meu bomba e galinha Hum, tem dois caras pro Olof O Seth me deixou morrer esse viagem É, tá muito longe Valeu, valeu, valeu O DJ Pereira patrocina Cara, o DJ Pereira ajuda A gente não recebe salário Mas ele ajuda a gente com o servidor Tudo que a gente precisa As nossas premiums e tal Ô, Seth, você tá solo pra A Eu tô indo B, tá bom? Tá Eu acho que eles vêm em B aqui Valeu, Leo Zanotelli Valeu, irmão O Binho, padrão No pixel dele ali, né Tranquilo Quem que falou isso? O Guto, né, velho Como quem que falou isso? Nossa, entrou com o Olof Quantos, quantos, quantos? Eu vi quatro Ó o Tito que aprontou comigo na queda Mais um meio Três caras pro meio Três Se não der pra ir, salva Valeu, valeu, valeu Ah, eu entreguei a Paçoque, hein, velho Qual fone eu tô? CDK66 Eu tô com um Sennheiser PC 350 Tá quietinho aí Muito bom Tem meio Fizeram HE meio Não, não entrou meio Fizeram bomba só Cuidado com a queda aí Boa, bro Boa Tem um cara marcando o avanço meio Dragon Lore 1 e 1 queda, então Os últimos dois vivos Caixa do Olof, morto Bruta, morto, bruta, morto, velho Tá acelerando a paz É isso aí, Seth É isso aí, você vai pegar os caras Com o meu quadrado Nossa, tem um cara bom de vida, velho Colete a osso, mano Mirafé lá em cima Bora, Seth É sua O bom é que eu vou continuar, Seth Quatro balas, Seth Quatro balas Com quatro você mata Como você mata? Valeu, valeu Valeu, valeu Ah, mas o Vic, o Vic tava com 100 Tava com, eu tirei meio a 5 dele Hum O que eu fiz? O cara me smokear aqui, você e smoke Pra ajudar você Ô, Seth, eu vou fazer o me smoke aqui no meio daqui a pouco E vou deixar você solo, velho Tem um cara fundo? Tem Bangar ao meio É pra chamar a atenção Pode ser, pode ser Seth, eu tô junto com você, espera Quantos, quantos, quantos? Tá vendo? São, são, são Ele tá onde? Na escada? Ele entrou meio, você não me avisou Ah, ele entrou fundo Que susto, velho Ele entrou fundo É bom o bangar, vim, é bom o bangar e destacar Tá bom, nós vamos Guys, eu tô miado, 15 de vida Mais linda Ô, Jack Troca Ah, eu tô Eu tô com 15 de vida, velho Tá, eu tô Tô no portão aqui, galera Tá, tá Eu vou queda pra A, então, aqui, né? Isso, fica queda pra A, braço Eu tô com 15, velho Ah, eu não ia arrumar nada ali Tem um cara dentro da queda, hein? Braço, pra boa é você ir pro bomb da A, ali, velho Eu deixo A, a gente pega o queda aqui e fica 3x2 Fechou Peguei um queda Boa, boa, boa Ah Entrando A? Calma, calma, pode ser, pode ser fake, pode ser fake Passou, passou Passou, eu vou bangar, vou bangar Guys, vocês dois só, eu tô com 15 Peguei um na frente da porta e passou no bombe Isso, na frente da porta Peguei o bombe Boa Entrou, 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 entrou Boa, Jack, boa Boa, Jack Cara, ele tem um estilo de jogo mais passivo do que o nosso Um jogo mais passivo? É Ô, Jack, aquele pezinho ligeiro Bangaram uma meio Tem meio na boca, parece Tem, tem um meio na boca de AK Padrão, só dando tiro meio Tem fundo, Seth? Tem Eu vou largar a escada Eu faço uma flash pra você, se quiser Vamos junto aqui, Seth Walk, walk, isso Vou abrir um, dois, três Bora Eu vou fazer uma bang, peraí Pra gente dar o clear Bang Dois de esquerda, dois de esquerda, guys Mais um, mais um, pega ele, pega ele Boa Caiu redondo Caiu redondo por a porta Ai, o cara tá Voltando, voltando pra Nossa, por que não apareceu o radar, velho? Boa Linda Braz, esse cara tava no meio Flashbang É isso aí Ô, Goeck, Matheus Essa bang É com o botão direito e o botão esquerdo juntos, tá? Mira naquele pixel Agachado E taca É em Cabo Frio Exatamente, Rafinha É na Praia Grande De Cabo Frio, velho Eu fui pra lá É na Praia Grande De Arraial do Cabo Calma Eu fui pra lá Eu fui pra lá com a minha mulher faz alguns meses Fui pra lá em Outubro Tá que aí, Bra? Tá agachado Eu falei cabro Eu falei cabro Eu falei cabro Eu falei cabro Frio Cabo Frio é uma delícia Eu fui pra Eu fui pra Abusius Arraial do Cabo Muito bom, galera Peguei um aqui no meio, galera Tem mais Tem mais Tem mais um Voltei e B, galera Voltei e B Ô, Bra Me dá um pezinho na queda aqui Tem um cara no Mercantil Tá bom Fanguei, Olaf Botou bom embaixo Espera Espera essa Molo E me dá um pezinho Só atrás, Binho Só um Só vi um Peguei outro Tem mais um Então vai ser pra Ah, fundo Mano, toda hora que eu tirar a cara O cara aparece Entrando no meio No meio Tá tomando madeira Hum, tá mirando a smoke Tem um cara pro meio E o outro passou fundo Você tem que ficar pro fundo ali Seth Pegando o info pra nós Senão os cara Domina o bomb muito rápido Eu vou sim Gui CK Lembra Cara, vamos ficar marcando, né? Vai, vai até um Vai, vai até um Vai, vamos pegar lá A arma Se bosta Bangaram Fizeram uma smoke meio HE meio Faz stack Deixa eu dar o clear meio aqui Bora, rapaz Tem um cara marcando o Dragon Lore Chamei atenção e fui B, galera É com vocês três aí Então, eu surfo, mas eu não fui pra lá surfar Quase que ele toma choquinho de novo O Pig, o Pig tá com duas, dois de vida Ele tomou mel Pode ir lá, Seth Pode ir lá, pode ir lá, Seth Puxa Pôr no alco aqui Fazer uma smoke lá atrás, hein, bro Tá quieto, tá quieto, B Tá quieto Ai, se eu te... Flashbang Dois, marcando o Olaf Dois, marcando o Olaf Dois, Secura Calma Dois, Olaf, Olaf entrando Olaf, 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 Olaf Olaf, Olaf entrando Quantos? Quantos? Vocês viram quantos? Vou fazer uma bang por cima aqui, Seth Vira, vira Vou fazer uma outra bang Boa Vira, vira Isso Ah, pedra, pedra É, é quadrado Bombe e o outro. Nossa, velho. Oh, guys, pode deixar o solo lá. Oh, the besta, eu não tenho visto muitos jogos do NTC e tal. Nem da SK, que eu to focando muito nos constreinos, tá ligado? Que impressionante que esses negros... Bangar uma meio. Relaxa, galera, relaxa. É nosso. Boa, Bra, linda, mano. Isso aí. Vamos ganhar essa porra agora. Vai. Vamos ganhar esse round, mano. Bangar uma meio. Tem um cara meio na porta. Caralho, deixa passar a minha mão. Deixa, deixa. Já volta um ali, tem um cara na porta do meio. Tem um cara logo aqui comigo. Aqui, um fundo. É ele. É B, é B. Vou entrar Mayton. Dê uma atenção dele pra mim. Fundo, escada. Salve, Luigi. Como é que você tá, meu querido? Ah, tem outro. Bem-vindo à live. Ele não deu a ca... Ele não deu a ca... Ele... Guto, será que tem como você retirar uma flip enferrujada, literana de guerra e vender por 220 reais? Mas... Não tenho certeza... Pessoal, que você precisa dar uma olhada quanto que ela tá valendo. E eu te falo. Manda uma mensagem pra mim no Facebook, tá bom? Vou brincar com ele. Minha arma? Faz aí smoke e meio. Ah, smoke. Fica dando strafe aí. Eu tô anti-flash. Não movi nada pra cá. Tem B, galera? Cês tão ouvindo? Tem, tem, tem. Tem? Pode ir lá, pode ir lá, Seth. Com... Comunica com a gente na B aí que cês tão ouvindo, smoke... Parece que eles tão pra fazer a smokada aqui, tá? Tá bom. Ah, cheguei na porta aqui. Tem, mano. Duas vai ganhar uma queda aqui. Estão no taco. Tenho queda. Tô na porta olhando a janela da queda. Caiu queda já? Não ouvi. Tô na arfa, não deixo morrer. Ai, caiu, caiu, caiu. Vira queda. Bangaram uma meio. Tem um cara dentro da queda ali, um ferido. Bangaram outra meio. Tô olhando a janela aqui. Isso, faz três. Faz três aí. Boa. Deploying flashbang. Se estiver muito, muito quieto, galera. Avança... Olof. Tenta... Tenta pegar info. Boa. Tem um cara pulando na janela. Eu tô solo A aqui. Então seria interessante. Tem fundo. Entrando fundo. Dois cara fundo. Dois. Dois cara fundo. É isso. Tinha que ter pegado o info antes. Vamos para a direita pela rampa. Vou recuar, vou recuar. Vamos guardar lá. Tá, tá, tá. Pode ir lá, pode ir lá. Salve, cauzinho. Salve, sinox. Como é que vocês estão? Tudo bom, mcjack? Você quer gravar? Tá na queda? Eu vou ficar do galinheiro. Fechou. Eu vou ficar aqui na queda com o bing. Vou ficar de cara, bing, sério. Tá, então eu vou juntar o lof lá. Tem uma bang eu lave aí? Tô de cara em mim. Eu smokei o lof agora. Também, tô de cara. O cara flechar aqui é nois. Foi bastante o cara voltando. Vão ficar do elevador. Se eu tenho o bang. Vocou, se eu morco. Fica dentro. Vídeo eu tenho o bang, Sep. Tá de AWP? Tá, fica cravado. Só abre o quanto você atirar. Linda guys, linda, 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 bro. Fica aqui BING, fica aqui ó. Isso, fica assim. Guys, 5x3, volta um para A. O que tiver miado vem A, velho. Se é que tem alguém miado... Tem que ser de vocês a queda. O BING vai, o BING vai. O que tiver miado já fica para A comigo, velho. 5x3 não precisa ter 4B. linda, linda, boa pode ter fundo se mira fundo tem um cara meio de AK mira o fundo mais um meio meio um dentro do meio 3 de outra W vou dominar com o Jack ta bom 3 fundo 3 cara fundo de cara entrando fundo C4 fundo meio ele se abre passando boa linda galera linda, linda, boa linda 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 Obrigado.